A União Europeia decidiu, na madrugada desta quinta-feira, sancionar Belarus por fraude e repressão eleitoral. A punição se deve a contestar da reeleição do presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, que governa o país desde 1994. O resultado não é reconhecido pela oposição e nem pelo bloco europeu. As sanções incluem uma lista de 40 cidadãos de Belarus, porém que não conta com o próprio presidente. Depois do polêmico resultado nas urnas, milhares de bielorrusso têm protestado pedindo a saída de Lukashenko e uma transição democrática, o que vem sendo reprimido com força policial, sabotagem nas comunicações e até mesmo exílios de opositores. Há algumas semanas, o presidente tomou posse para um novo mandato em uma cerimônia não divulgada anteriormente.